Cinco polícias morreram esta manhã no atentado a um ponto de controle de segurança perto da cidade de Benisuef, a cerca de 100 quilómetros a sul do Cairo. De acordo com o Ministério do Interior do Egito, pelo menos mais dois polícias ficaram feridos na explosão. O ataque ainda não foi reivindicado. Pelo menos 250 membros das forças de segurança foram assassinados no Egito em vários atentados desde a deposição do presidente islamita de Mohamed Morsi, em julho.